Tens meu mundo na palma da mão Teu tempo é o melhor Tua vontade é perfeita E eu estou debaixo de tuas asas És o meu refúgio Minha torre forte Tens meu mundo na palma da mão Teu tempo é o melhor Tua vontade é perfeita E eu estou debaixo de tuas asas És o meu refúgio Minha torre forte E nós nos submetemos A Tua vontade 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 És o maior És o maior Não há na terra E no céu Um Deus tão grande És o maior És o maior És o maior És o maior O maior E toda vez que eu levanto as mãos É pra dizer Tens o meu mundo em Tuas mãos Tens o meu mundo em Tuas mãos E toda vez que eu levanto as mãos É pra dizer Tens o meu mundo em Tuas mãos Tens o meu mundo em Tuas mãos E toda vez que eu levanto as mãos É pra dizer Tens o meu mundo em Tuas mãos A Tua vontade Que nós nos submetemos A Tua vontade E nós nos submetemos A Tua vontade E nós nos submetemos A Tua vontade Tens o meu mundo em Tuas mãos Tens o meu mundo em Tuas mãos Tens o meu mundo em Tuas mãos E toda vez que eu levanto as mãos É pra dizer Tens o meu mundo em Tuas mãos 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 Obrigado.